Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje a gente vou falar para vocês sobre um aplicativo que paga em dólar, isso mesmo. Esse aplicativo chama-se Atapol. Nesse aplicativo você responde pesquisa em português e você recebe recompensa em dólar. Pode estar sacando esse dinheiro através do Paypal. Já fiz dois saques e eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo o cadastro nesse aplicativo e como vocês vão estar configurando para você estar recebendo as pesquisas, tá ok? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer download e estar fazendo junto comigo passo a passo para você estar configurando e estar recebendo as pesquisas, tá ok? Qualquer dúvida, deixe seu comentário e vem conferir o vídeo comigo. Mostre algumas configurações. Aqui ó, faça pesquisa, obtenha recompensa e convide amigos. Você ganha tanto como responder pesquisa e também você ganha por estar indicando o aplicativo, tá bom? Então aqui na Play Store você vai digitar Atapol, que é esse aqui, olha. Vou clicar em abrir. Apareceu essa página aqui ó, bem-vindo Atapol. Aí você vai clicar aqui nesse quadradinho, concordando com os termos de política, tá bom? Depois que você clicar aqui, você vai clicar em Continuar. Então eu aconselho vocês criarem um e-mail só para esse tipo de tarefa, tá ok? Então vamos lá. Vou selecionar aqui um e-mail para a gente fazer o cadastro. Eu já recebi aqui a notificação da minha primeira pesquisa. Está mostrando aqui a pesquisa de um minuto. Vou clicar aqui em cima. Vai aparecer essa opção de Permitir, né, durante o uso do app. Vou clicar. Aqui o inquérito é... As empresas tomam decisões importantes, com base nas respostas que você fornece. É importante que você responda as perguntas de forma honesta e precisa. Você quer continuar? Vou clicar sim. Depois, próximo. Aí fala, qual o seu gênero? Vou clicar feminino. Próximo. Aqui está pedindo o ano que você nasceu. Então você vai colocar corretamente, tá bom? Vou separar aqui o ano que eu nasci, tá bom? Pronto, eu coloquei o ano que eu nasci e cliquei em Próximo. Apareceu aqui essa opção aqui. Em que mês você nasceu? Você vai selecionar o mês que você nasceu e depois você vai clicar em Próximo. Vamos lá. Então aqui está pedindo o CEP da cidade onde você mora, né, da rua onde você mora, tá bom? Você vai colocar tudo direitinho. Depois você vai clicar em Próximo. Aqui mostrou o inquérito completo. Obrigado pela sua resposta. O seu saldo está a ser atualizado. Vou clicar aqui em Certo. Pronto. Já apareceu aqui mais duas perguntinhas de um minuto. Vou responder agora, tá bom? Vou clicar aqui na primeira. Selecione o maior número da lista abaixo. Qual é o maior número? O número 9. Vou clicar aqui em Próximo. Qual é o seu cargo nível ou responsabilidade? Aqui no primeiro, empregado em tempo integral. Nessa opção, no primeiro aqui. Vamos agora clicar em Próximo. Pronto. Obrigado pela sua resposta. O seu saldo está a ser atualizado. Vou clicar aqui em Certo. Vamos aparecer mais outra perguntinha aqui, né? Vamos lá responder. Vou clicar aqui novamente no primeiro. Por favor, selecione quais departamentos, produto você tem influência ou autoridade na tomada de decisão de compras e gasto, né? Vamos botar aqui, coloca aqui em Marketing e Publicidade. Clicar em Próximo. Qual é o seu cargo na empresa que você trabalha? Vou colocar aqui primeiro, ó. Diretor. Você pode estar selecionando. Qual o rendimento anual atual da sua família? Vamos colocar aqui um valor. Vamos colocar aqui esse quarto aqui. Próximo. Seu grau de instrução. Você vai estar colocando aqui. A opção correta. Vou clicar aqui. Próximo. A sua renda média mensal pessoal. Vamos estar colocando aqui. Vamos selecionar aqui esse quarto aqui, tá bom? Ligar em Próximo. Pronto. Já mostrou aqui inquérito completo. Obrigado pela sua resposta. O saldo está a ser atualizado. Vamos clicar aqui em Certo. Vamos responder. Ah, vamos ver aqui. Essa oferta aqui é a instalação. Ó, alguns pesquisas, eles vão estar pedindo para você instalar algum aplicativo. Aí cabe você, se deseja estar instalando ou não, tá bom? Vou clicar aqui em Não. Depois clicar em Continuar. Desculpe. A empresa realização da pesquisa desclassificado você. Como eu não quis instalar o aplicativo, apareceu essa mensagem aqui. Vou clicar aqui em Certo. Quando aparecer alguma pesquisa para você, vai aparecer aqui. Ó, que mostra aqui. Não há inquérito para si no momento, né? Eles vão notificar. E fica a dica para vocês. Para você estar recebendo mais pesquisa, você precisa fazer uns ajustes. Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos clicar aqui embaixo na grenagem. Essa aqui embaixo, ó. Na grenagem. Aqui em Definições, temos o quê? O nosso e-mail, que foi cadastrado. Tem aqui o seu perfil. Vamos clicar. Aqui vai aparecer as opções para você estar selecionando. Vamos colocar aqui em Pesquisa. Aqui na primeira opção, ó. Que tipo de pesquisa. Aí você vai clicar nessa opção em Não. Tá bom? Clicar em Enviar. Pronto. Você concluiu essa parte aqui do seu perfil. Você está recebendo bastante pesquisa. Você vai clicar nessa opção aqui, ó. Frequência de inquérito. Você vai clicar aqui. Frequência de inquérito. Você vai deixar nesse primeiro aqui, ó. Tantos quanto possível. Para vir muitas pesquisas para você. Tá bom? Vamos voltar. Aqui na parte aqui, ó. Duração máxima. Vamos clicar aqui nessa opção. E você vai deixar aqui, ó. Em qualquer duração. Tá bom? São perguntas que se eu ia ser de um minuto. De cinco. De dez. De quinze. Tá bom? Você vai deixar nessa opção aqui. Qualquer duração. Aqui localização. Sempre deixe aqui a opção de ativo. Tá bom? Pronto. Aí para você também estar ganhando um bônus. Você vai clicar aqui, ó. Inserir código de referência. Vamos clicar nessa opção. Aqui vai pedir para você digitar um código. Tá bom? De uma pessoa. Você ganha bônus. E também, como eu falei para vocês. Você pode também estar indicando o aplicativo. Vamos lá. Aqui você vai digitar esse código aqui. Vamos colocar aqui. Você vai digitar SRNOX. Depois você vai clicar em Continuar. Código foi aplicado à sua conta. Você vai clicar em Certo. Pronto. Nós terminamos aqui as configurações que você precisa fazer. Tá bom? Vamos voltar aqui para o menu. Já apareceu uma pesquisa aqui. Olha, gente. Que legal. Vamos clicar aqui. E vamos responder. Aproximadamente quantos funcionários trabalham em sua organização? Todos os locais. Vamos colocar aqui em 1, né? Vou clicar em Enviar. Inquérito completo. Vamos clicar em Certo. Pronto. Agora, onde eu vou ver os meus ganhos? Você vai clicar aqui nesse símbolo do dinheiro. Então, aqui no saldo, aqui já ganhamos, né? É 0,14 dólar americano. Tá bom? Então, vai aparecer aqui. Quando chegar em 3 dólares, você pode estar sacando por o Paypal. Vou solicitar pagamento Paypal. Precisa de 3 dólares para esta opção. Clicar em Certo. Quando você tiver aqui 3 dólares, quando você clicar no Paypal, vai aparecer a opção para você colocar o seu e-mail do Paypal para fazer lá o pagamento. Tá ok? Aqui na opção mais embaixo, onde tem esse bonequinho em 1 mais, vamos clicar aqui. É a opção de você indicar o aplicativo e você ganhar até 10% de ganhos dos seus amigos. Aqui nessa opção de convidar amigos, você ganha 10% do ganho dos seus amigos. Vamos lá. Cada pessoa tem um código. No caso, o meu código de referência é esse aqui embaixo. Deixa eu estar mostrando. E aqui diz mais assim. Compartilhe seu código. Convide seus amigos compartilhando seu código. Aí, dois aqui. Obtenha 10% dos seus ganhos. Receba 10% do dinheiro que seu amigo ganha respondendo as pesquisas. Não há limite superior. Então, cada pessoa que você indicar, você vai ganhar 10%. Então, se você indicar muitas pessoas, você vai conseguir bem rápido aí atingir os 3 dólares. Tá bom? E para você estar compartilhando com os seus amigos, você vai clicar em Convidar Amigos. Compartilhei aqui no meu WhatsApp, só para você estar dando uma olhadinha. Tá bom? Aqui apareceu a mensagem. Convido a juntar-se a Atapou. Seja pago para responder a inquéritos. Descarregue a aplicação aqui. Aí, a pessoa vai clicar no link e ela vai ser direcionada para fazer download do aplicativo. Tá bom? Pronto. Então, nós fizemos aí a parte principal, né? Importante para estar recebendo as pesquisas. Lembrando que não é todo dia que você recebe as pesquisas. Eu aconselho você a estar todo dia dando uma olhadinha para estar vendo se tem pesquisa ou não. Tá bom? Então, nós fizemos todos os procedimentos que tinha que fazer para a gente estar recebendo as pesquisas. E, então, agora vamos para o próximo vídeo. Tchau. Tchau.